Viva eu, viva tu, viva o rabo do tatu Sai da toca, vem tanto tocar na bola Futebol é um masgoide, o mundo inteiro quer jogar Brasileiro de primeiro de janeiro Um moleque tão ligeiro, tão difícil de marcar Ele brinca na pelada, no bobinho, show de bola Lá no baba, arrebenta no rachão Balança pra lá, balança pra cá Explode o nosso coração Balança pra lá, balança pra cá Em cada comemoração Só faz gol de placa, é a sensação Tato bom de bola, ele é campeão Só faz gol de placa, é a sensação Tato bom de bola, ele é campeão Sai da toca, vem tanto tocar na bola Futebol é um masgoide, o mundo inteiro quer jogar Brasileiro de primeiro de janeiro Um moleque tão ligeiro, tão difícil de marcar Ele brinca na pelada, no bobinho, show de bola Lá no baba, arrebenta no rachão Balança pra lá, balança pra cá Explode o nosso coração Balança pra lá, balança pra cá Em cada comemoração Só faz gol de placa, é a sensação Tato bom de bola, ele é campeão Só faz gol de placa, é a sensação Tato bom de bola, ele é campeão Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vai! Vai pra galinha Pra galinha Tato Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Da caneta, da balão, da chapéu Vá, mulher Oh, 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 oh Oh, 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 oh